Tá, então a gente começa agora do Canvas de Ciência. Então a ideia é o Canvas de Ciência, ele tem a função de a gente fazer uma espécie de checklist, ou tornar explícito os diversos aspectos, por exemplo, quando a gente fala de uma oficina de ciência, certo? E ele também mostra a importância de você pensar em cada parte com detalhes, de você pensar explicitamente, como é que eu tô alcançando isso, como é que eu tô alcançando aquilo. Então o Canvas de Ciência, ele, tal como o outro, eu tentei fazer ele ficar num quadro com quatro partes, tá? Ele é ortogonal no sentido de que ele vai, as coisas que estão aqui nesse Canvas são relacionadas com as coisas que estão no outro Canvas, elas estão associadas, né? Então, nesse Canvas, os quatro blocos que eu vou explorar são o que a gente chama de planejamento versus registro, eu vou mostrar o que que é, o Hack, Make e Explore. Então essas dimensões, elas tentam trazer os aspectos de ciência que estariam por trás da atividade do que tá sendo executado. Então, primeiro tem a parte de ciência, né? Que você imagina o planejamento e o registro como dois movimentos que você faz. Imagina se você vai desenvolver uma atividade de uma oficina, né? Então, uma das coisas que você tem que pensar é, se eu tô pensando, por exemplo, na autonomia, como eu tinha falado pra vocês, né? Eu tô dando um problema pra alguém resolver, né? Então, isso envolve o planejamento, quer dizer, envolve o futuro, né? Como o cara trabalha no futuro. E também existe uma reflexão sobre o que eu fiz, tanto pra trabalhar em conjunto, pra trabalhar em grupo, né? Compartilhar com as outras pessoas, quanto pra mim mesmo, pra eu refletir o que eu fiz, pra ver como eu melhoro. Então, isso tem a ver com o pensamento crítico. E a ideia é que isso, por exemplo, exemplos de como seria essa dimensão de planejamento e registro. O plano pra execução da tarefa, tá certo? Por exemplo, sei lá, eu vou fazer uma coleta em campo, né? Então, eu vou coletar... Imagina uma oficina de ciências, a gente tá propondo, por exemplo, uma oficina que a gente chama de herbário, né? Que é uma professora da biologia, pesquisadora da biologia, a Lívia, que ela tá à frente disso. Então, por exemplo, o herbário, você vai em campo coletar plantas, tá? Como é que você planeja isso, tá? Como é que você define as áreas onde você vai coletar, como é que é? E você pode até se perguntar, como é que a tecnologia entra nisso? Então, a gente desenvolveu essa tarefa e, por exemplo, você pode usar GPS. GPS pra fazer registro da localização e a gente fez até uma atividade em que um grupo registrava o local, aí depois o outro grupo tinha que pegar a coordenada do GPS pra encontrar o local. Pra ver se você conseguia realmente reproduzir a coisa, né? Tem a oficina que você vai montar alguma coisa, né? Você tem que montar alguma coisa. Então, como é que você vai fazer o plano pra montagem daquilo que você tá propondo? Depois, tem a história do registro pra desenvolver a tarefa. Como você registra historicamente as coisas que você fez? Tem o registro da coleta, por exemplo. Você coleta coisas e aí você vai registrando aquilo que você coletou. Como é que a tecnologia entra nisso? Uma das formas modernas de se registrar as coisas é você fazer um diário multimídia, como a gente chama, tá? Então, durante o processo de desenvolvimento, você grava vídeos, você coleta imagens, pega anotações e aí você compila tudo isso num meio digital que tem uma história, tem um registro histórico depoimentos no meio, das pessoas, certo? Da tarefa que você desenvolveu, tá? E isso pode ser usado, inclusive, pra avaliar, né? O processo. Se o negócio não sai do jeito que deu, como é que eu olho como a coisa se desenvolveu historicamente, né? Alguém pode registrar o histórico dos eventos, versões do que você fez, tentativas, falhas ou parciais, o que você tentou. Então, compartilhar erros é importante. E eu acho que vocês deveriam pensar nas atividades que vocês propõem, tá? O que é que eu fiz que deu errado, né? Então, por exemplo, o pessoal que estava falando de DST, podia ter isso também, né? Quais são as coisas que eu não deveria ter feito e fiz, ou que eu fiz errado, ou que eu não fiz, e que eu não recomendo, eu estou compartilhando com as pessoas pra elas entenderem que isso, né? Tem essa, essa. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante. Não é só compartilhar o que deu certo. Compartilhar o que deu errado é importante também, né? Diagrama de análise, desenhar é importante, né? Lista de materiais, quando você está propondo alguma coisa. Então, uma das coisas que a gente propõe, por exemplo, é... Como é que eu faço realmente, por exemplo, um conjunto de crianças fazerem um registro e acompanhar tudo o que eles fizeram? A gente começou a trabalhar, na verdade, a ideia é que isso fosse transformado em uma coisa digital, mas, por enquanto, a gente tem isso de uma forma física, né? Mas a ideia é que isso possa ser digital, é o que a gente chama de caderno explorador, tá? E a ideia de transformar isso em digital depois é que você possa gravar vídeos, colocar coisas, e todas elas vão parar no caderno. Mas a noção de caderno é importante se você pensar, por exemplo, que... Eu não sei se vocês fazem isso, né? Mas muita gente que é pesquisador, ou às vezes gente que é arquiteto de outras áreas, tem um caderno, né? Onde você anota coisas, desenha coisas e vai registrando, né? Pesquisadores fizeram isso por muito tempo. E, por exemplo, na atividade que a gente fez, esses slides foram mostrados para as crianças, vocês mostrando como o registro das coisas, ele é importante para você fazer a pesquisa, para você classificar coisas, para você observar como as coisas funcionam, às vezes até desenhar, né? Fotografar, desenhar. Fotografia é importante, mas às vezes o desenho, ele permite que você faça diagramas do local onde você está pesquisando, né? Várias perspectivas. Isso é, inclusive, de um artigo muito interessante. Está aí citado. Você pode registrar características e comportamento, tá? O pessoal da história natural usa, aprende a fazer muita coisa, né? Cor, aprender técnica para fazer as coisas. Contorno, textura e iluminação. Crosshatching, que é uma técnica que eles usam para fazer sombra. Então, eles vão aprendendo a fazer as coisas para poder, por exemplo, reproduzir as coisas do mundo, né? E essa, eu acho que é uma coisa importante, que também num sistema digital pode ser interessante, que é o registro narrativo, né? Então, quando eu falei para vocês sobre apresentação, por exemplo, uma das questões fundamentais da apresentação é justamente essa, né? Como você pode tornar a apresentação interessante? Mas quando você fala interessante, não é só entuxar um monte de coisa, encher um monte de coisa. Por exemplo, tem uma coisa que me impressiona muito, que é o Instagram. Por que que ele é diferente do Facebook? Eu fico me perguntando várias vezes, eu olho aquele negócio, eu tenho, eu sou lento para entender as coisas, tá? Mas uma das coisas que eu percebi, que é interessante, é o foco na mídia, né? Que é a fotografia ou o vídeo. Então, você tem o centro de cada compartilhamento, é alguma coisa que você, uma mídia que você está compartilhando, né? E aí, a mídia te conduz a uma história, certo? Então, pensem nisso do ponto de vista do que vocês estão desenvolvendo. Será que não é interessante? E aí, quando eu digo gastar tempo, é justamente isso. Sei lá, você está fazendo as pessoas compartilharem coisas. Será que eu vou botar só aquela coisa clássica, que todo mundo faz igual, que é um texto, você escreve? Ou eu vou inventar um jeito diferente de ter alguma coisa que destaca e conduza ao discurso, né? Depois, no Instagram, tem a coisa que não é só que a mídia conduz. É que o olho humano, ele tem uma capacidade gigantesca de capturar informações vendo uma imagem. E quando você bota um mosaico de imagens, como eles fazem, você, numa única olhada, você captura um monte de coisa e vê o que te interessa e puxa, tá? Então, é isso que eu falo de apresentação. Como é que você pensa na forma como você apresenta e trabalha com esse tipo de coisa, né? Com as crianças. Então, como a narrativa se junta com as imagens, esse tipo de coisa. Registro fotográfico, né? Então, você fotografa, junta as coisas. Muitas coisas têm técnica, né? Às vezes, e aí entra a história da repetição, né? Aqui é uma forma de reforço, né? Você tem que fazer várias vezes, várias vezes, até você aprender a desenhar alguma coisa, etc. Então, aqui foi só uma parte para mostrar para vocês a importância dessa questão do registro, tá? De como você faz o registro. Depois vem a dimensão que a gente chama de REC. A dimensão de REC é muito inspirada naqueles vídeos que eu mostrei para vocês. De oficinas com crianças, REC em Day, aquelas coisas. Você vai a criança, né? A cultura hacker, ela é mais antiga, né? Ela, eu acho que ela é da década de 80 ou 70, não sei. E ela é uma cultura que depois ela foi, por um período, associada a uma coisa negativa, que é aquele cara que invade computadores, etc. E mais recentemente ela foi reapropriada num sentido positivo, né? Que a ideia do hack é a ideia de que você se apropria de coisas, de conhecimento, de fatos, tá? E você pode dar propósitos novos. Então, o hack, ele tem essa ideia da postura ativa, crítica, autônoma e colaborativa. Ela surgiu muito com a ideia da internet também. Porque na hora que a internet surge, você dá todo o espaço para a pessoa explorar. E ela pode, e ela se dá o direito de ir buscar as coisas, tá certo? De fazer as coisas, modificar, de ajustar como ela quer. E às vezes eu gosto de definir o hacker como dois movimentos. Um que é o de desmontar, é você compreender, é você saber como uma coisa funciona. E a outra é de remontar. Então, se usa muito o hack também, no sentido de, por exemplo, tem hoje na internet, tem sites de ciências, por exemplo, que mostram coisas como Manual do Mundo, acho que é o nome, né? Então, o cara pega lá e diz assim, ah, vamos pegar uma webcam e vamos transformar numa lupa digital. Aí o cara pega, desmonta a webcam, inverte a lente, não sei o que. Isso é uma atividade hack. Você se apropria de alguma coisa que tem no mundo, de uma tecnologia, e você dá um novo propósito. E você sabe que você pode, você, fazer isso, né? Você não vai comprar na loja um microscópio. Você vai pegar alguma coisa e você vai fazer. Então, desmontar um aparelho para você aprender como ele funciona, eu acho que é uma atividade hack, né? Olhar um relógio por dentro. Usar o material existente como suporte, sucata, material reusável, também me parece uma atividade hack, né? Você adaptar alguma coisa para reuso. O exemplo que eu falei da webcam, que você transforma numa lupa eletrônica. Ou uma lente, você pode pegar uma lente de DVD, colocar no seu celular e transformar numa lupa para ver coisas muito pequenas. Isso é muito interessante, tá? O make, ele vem de um movimento chamado movimento maker. Não sei se já ouviu falar, mas é uma coisa que está crescendo bastante, que é incentivar o poder criativo da fabricação. Então, você fabricar coisas, você criar coisas, né? Então, ele explora muito essa ideia de que você pode fabricar as coisas por si mesmo e pode compartilhá-las. Então, isso é uma atitude perante o mundo. Você vai, né? Que você consegue... Ao invés de eu comprar uma prateleira pronta, eu vou fazer minha própria prateleira. E isso fez com que existissem, por exemplo, hackerspaces, né? Fab Labs. Então, os makerspaces são lugares, às vezes, que tem um lugar para você cortar madeira, para você... E aí tem gente que vai lá, que vai te ensinar como é que faz, às vezes até voluntário, né? Então, ao invés de eu comprar uma prateleira para casa, eu vou para o meu makerspace, eu vou para a madeira, vou lá e eu vou fabricar minha prateleira. E tem um cara lá que sabe também, vai me ensinar como é que é. Mas isso também está muito associado à tecnologia de fabricação. Então, tem se popularizado muito coisas como impressora 3D, né? Cortadora laser e essas coisas. E aí existem os famosos Fab Labs, que são espaços onde as pessoas compartilham e usam essas tecnologias, né? Aí o make, ele pode ser usado como meio ou como fim. Então, se você pensar no contexto da ciência, você pode construir ferramentas que você vai usar para outra coisa. Por exemplo, eu posso pensar uma atividade de biologia, né? Que o cara vai observar as coisas pequenas e ele constrói o próprio... A própria lupa, usando um equipamento, né? Ou ele pode ser o objetivo. Lembra quando eu fiz a história do avião de papel? Então, o avião de papel, o que você faz é o objetivo. E por último, tem o explore, que é a ideia de que aquilo que você faz tem que ser testado. Você vai testar isso, você vai, né? Seja para você olhar o que você tem, seja para você conhecer. Assim, seja para conhecer, seja para testar. Certo? Então, a ideia é que você vai sair do projeto, sair do papel e você vai coletar material de campo. Você vai experimentar as coisas, vai refinar as coisas. Aí, quando você pensa na atividade, você pode fazer um checklist. Por exemplo, você pode perguntar, aquilo que eu estou fazendo é verificável? Eu consigo verificar? Será que não é o caso de dividir o experimento em coisas menores para ser possível verificar? Se couber um tipo de experimento. Novamente, aqui é a possibilidade de cometer erros. Lembra que eu falei lá no pensamento crítico? Será que eu estou fazendo uma coisa que eu posso cometer um erro? Que eu posso melhorar? Então, isso aqui é um resumo para mostrar para vocês um canvas. Por que?